Bem-vindos à segunda parte do Portugal em direto. A região da Cova da Beira passa a dispor de mais 40 camas para cuidados continuados integrados de média e longa duração. O investimento é da Misericórdia do Fundão, que desta forma alarga para o triplo a oferta nesta Valência, com passagem de vinho para 60 camas. E nesta altura já quase não há vagas disponíveis devido à grande procura deste tipo de serviços. Era uma necessidade identificada há vários anos para dar resposta às inúmeras solicitações. A comprová-los está o facto de que esta nova unidade ainda só agora foi inaugurada e quase já não tem vagas. E ao dia de hoje, das 49 camas, temos 5 para ocupar, que serão ocupadas no máximo até a próxima segunda-feira. O provedor tem uma explicação para esta grande procura. É importante retirar do hospital as pessoas que já não precisam de estar no hospital. É importante dar este tipo de resposta a pessoas que estão em casa e que carecem desta resposta. E, portanto, nós estamos a fazer um serviço público na área da saúde e, para isso, somos pagos pelo Estado. E também é importante que o Estado arreveja os valores que paga às entidades que prestam este serviço, porque, principalmente na longa duração, são os casos para o serviço que prestamos. E com a agravante desta ser a única unidade de cuidados continuados integrados de média e longa duração em toda a região da Cova da Beira, incluindo os concelhos de Covilhã, Belmonte e Fundão, e que corresponde a um universo de cerca de 88 mil pessoas. A misericórdia do Fundão quer agora apostar também na vertente da convalescença. Já estamos a trabalhar num projeto de ampliação desta unidade para termos pelo menos 30 camas de convalescença também. Estamos a trabalhar num projeto e estamos à espera que abra o aviso de candidatura para ver se conseguimos candidatá-lo ao PRR. O alargamento da unidade de cuidados continuados do Fundão custou mais de 600 mil euros e passa a dispor de 60 camas. Criou mais 15 postos de trabalho para juntar aos 30 já existentes em várias áreas de intervenção social.